Boa tarde a todos, aqui quem fala é Regina Lúcia Passos, eu sou desembargadora aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também sou segunda vice-presidente do nosso Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, com muita honra, e também estou como presidente da Comai, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão aqui do nosso tribunal. E, por essa razão, eu venho fazer aqui, através dessa oportunidade que o Instituto está proporcionando, um convite a todos. Mais uma vez, nós estamos realizando uma ação social muito importante, tudo aqui no nosso palácio. E nós dizemos que o palácio é muito importante, aqui exercitamos diversos serviços de prestação jurisdicional, prestamos justiça com muita competência, dignidade, para a sociedade, mas nós também prestamos esse auxílio, abrindo as nossas portas para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade, porque verificamos que não só as nossas sentenças são suficientes para pacificar a sociedade, e trazer para a sociedade os direitos que a sociedade conquistou, por exemplo, os direitos humanos, que são os mais caros, os mais importantes para toda e qualquer nação. E é por essa razão que a gente faz esse convite e a gente usa a seguinte expressão. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e parceiros, que nós temos vários parceiros, abrem as portas, entre parênteses, do Palácio, das mentes e dos corações, para homenagear as pessoas com deficiência e participar do Dia Nacional de Luta por Acessibilidade e Inclusão ao seu lado, ou seja, ao lado das pessoas com deficiência. E serão dois dias inteiros de atendimento, diversos serviços, todos eles oferecidos gratuitamente, isso é muito importante. E as pessoas com deficiência de qualquer idade são o nosso público-alvo, estão inseridas nesse grupo de público-alvo. Nós fizemos aqui os convites, as mídias, está lá no Instagram do nosso tribunal. Nós vamos ter vários serviços que nós reputamos muito importantes, porque verificamos que as pessoas com deficiência, sobretudo, porque todas as pessoas têm dificuldades, às vezes, de conseguir um benefício, embora faça a juíza, seja o seu direito. Muitas vezes esse benefício é difícil de ser alcançado, você tem que passar por uma verdadeira via cruzes, pelo Estado, pelo município, seja lá por quem for, ou por que instância for, de modo que o mais importante nessas ações é congregar os serviços, de modo que a pessoa com deficiência, principalmente, que ela tenha essa dificuldade a maior, por conta das barreiras e os desafios que ela é obrigada a enfrentar por falta de acessibilidade, ela encontre aqui essa facilitação. Nós vamos ter, por exemplo, não só a nossa justiça itinerante atuando, recebendo as ações, promovendo as decisões liminares, principalmente, mas também a Justiça Federal. Esse ano vai ser muito bom, porque há muitas demandas em relação às questões que são ligadas à Justiça Federal. Teremos a Defensoria Pública do Estado, com seus defensores, vários virão aqui, principalmente aqueles mais especializados no direito das pessoas com deficiência, o Ministério Público. Teremos também secretarias de educação, tanto no âmbito municipal quanto estadual, porque nós verificamos que há muita demanda em relação, por exemplo, à mediação escolar, a falta de vagas nas escolas, enquanto nós recebemos notícias desses entes, tanto do Estado quanto do município, que eles têm locais que eles podem informar isso. Então, vão informar aqui as pessoas, às vezes, não sabem onde matricular seu filho. Seu filho tem autismo, é autista, na verdade. Então, eles vão receber aqui todas essas orientações de forma adequada. Teremos a Secretaria Municipal de Transporte, que é um órgão muito importante, porque ele pode fornecer, por exemplo, cartão de estacionamento, PCD idoso também, as pessoas precisam, até os cuidadores também das pessoas com deficiência podem parar seus carros mais próximos dos locais onde elas vão buscar os serviços. Esse cartão é muito importante. o Rio Car, mas já é, que fornece cartão de passagem, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz um trabalho também importante com cadastro único e atendimento social, que a pessoa com deficiência precisa muito estar inserida nesse Cade Único, que eles chamam, para poder receber alguns outros benefícios, tanto a nível federal como estadual. é a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, também fornecendo vale social, o INSS, que foi uma grande vantagem esse ano, nós conseguimos a atuação do INSS, porque muitas pessoas gozam do direito ao BCP, o benefício especial, e não sabem. Então, eles vão estar aqui também para orientar, se for o caso, se a pessoa já tiver, por exemplo, um laudo, traga, porque vão ter os peritos aqui, podem avaliar. Teremos a comissão da pessoa com deficiência, da ALERJ, o Conselho Estadual Política de Integração da Pessoa com Deficiência, a Subsecretaria de Políticas Inclusivas, da Secretaria do Estado, da Casa Civil, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, vejam, que são órgãos que vão estar aqui a postos e qualquer demanda, qualquer situação que nós verificarmos, que eles possam agir, eles vão estar aqui para serem citados, inclusive. A Ordem dos Advogados, na pessoa do Dr. Geraldo Nogueira e sua equipe, que é o diretor que responde pela parte dos direitos das pessoas com deficiência lá na UAB, faz um excelente trabalho, também compõe a Comai conosco. O núcleo permanente de conciliação que nós temos aqui no tribunal, no PEMEC, porque às vezes a pessoa tem demandas e, de repente, ela consegue, numa mediação, antecipar toda essa problemática dela, não precisa nem ingressar com a ação, ou já está com a ação em andamento e consegue resolver fazendo um acordo, um bom acordo, logicamente, que direcionado adequadamente pelos orientadores. Nós vamos ter uma coisa muito importante também, que é uma atuação da Secretaria Estadual de Saúde. Nós vamos ter aqui vários segmentos da Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, cuidados da pessoa com TEIA, que é o transtorno do espectro autista, doenças raras, coisa que nunca tivemos, nós temos também um setor de doenças raras que é importantíssimo também, não só para a consultoria, para nos orientar também, aconselhamentos, indicações, onde a pessoa deve procurar o quê? Às vezes é um medicamento que está muito caro, vamos ver o que está acontecendo no mundo aí fora, como estão se comportando nos laboratórios, são pessoas habilitadas a responder essas questões, exames para testagem de HIV, sífilis, hepatite e também outras orientações, principalmente de saúde. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vai trazer para nós, como já trouxe nas outras versões, as empoderadas, que são mulheres maravilhosas, elas fazem manicure, design de sobrancelha, usam de cabeleireiro, fazem aquelas trancinhas maravilhosas, se eu tiver tempo até vou fazer uma no meu cabelo, eu acho, se tiver tempo para mim, tem o RJ para Todos que traz o PROCON, o CETRAB, que é um setor de trabalho oferecendo ofertas de trabalho para pessoas com deficiência, o médico clínico, a nutricionista, um oftalmologista, vejam, muitas pessoas têm uma deficiência visual e às vezes não sabem, crianças estão na escola com dificuldades ou são autistas, então precisam ter essa avaliação oftalmológica, isso é muito importante, a Secretaria Defesa do Consumidor, que vai mediar os conflitos para os consumidores, orientação jurídica, principalmente os consumidores com deficiência, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda vão chamar também, a Rede Incluir, a Rede Incluir vai trazer mais de 10 empresas, grandes empresas, que estarão aqui recebendo os candidatos a emprego, elas vão fazer as seleções, se você também não tem o seu currículo em dia ou atualizado, traga, se tem dificuldade, se você, por exemplo, é uma pessoa surda, não oralizada, está com dificuldade, venha, que nós vamos fazer os currículos aqui e ainda terá tempo de apresentar para essas empresas, para essa rede incluir, não é? Quem sabe até sair daqui já empregado. Temos a nossa multa dos magistrados, que é o plano de saúde aqui, de todos os magistrados do Estado e vai oferecer também um excelente serviço, uma boa parceria, eles vão proporcionar exames de audiometria para saber se a pessoa tem alguma deficiência auditiva, oftalmologia, aquelas avaliações importantes, se a pessoa tem glaucoma, se a pessoa tem até uma cegueira ou uma situação monocular, vamos ter assistência social e um médico clínico também para orientações, tudo por conta da multa dos magistrados. Vamos ter o Instituto Oceano Azul, que é uma ONG lá de Niterói, eles vão proporcionar, eles são especialistas em pessoas autistas, principalmente crianças, massagem, auriculoterapia, transistas também para fazer as trancinhas, barbeiros, atividades recreativas de equilíbrio e concentração, que são muito importantes para as crianças, apresentação de animais exóticos, que às vezes através desse contato com o animal, a criança às vezes não fala, por exemplo, autista, severo, ou nível 3, não oralizado, acaba falando porque tem contato com o animal, é um trabalho muito bonito. Nós temos também a parte de conciliação do próprio TRF, o Tribunal Federal, que vai aderir conosco, porque às vezes tem uma conciliação que tem a ver com a Receita Federal, está devendo para o Pisco, está com algum problema lá na Caixa Econômica, isso não é da alçada da Justiça Estadual, e sim da Federal, e eles vão trazer também a par do nosso, no PEMEC, nós vamos trazer também o SECOL, que é o setor deles de conciliação. Estaremos contando também com as universidades Salgado de Oliveira, Instituto Humaniza, Faculdade Maria Tereza, eles vão fazer diversos serviços, a Faculdade Maria Tereza, por exemplo, vai enviar os seus professores, seus alunos já pós-graduados em neuropsicopedagogia, que têm habilidades, capacidade de fazer um exame chamado M-CHAT, que é um questionário muito importante, principalmente para as crianças em terra e idade, que deveria ser obrigatório, era e agora já não é mais obrigatório constar na carteirinha, mas é muito importante, porque é através desse primeiro questionário que às vezes o autismo vai se indiciar ou qualquer outro transtorno, e aí aquelas mães, aqueles pais vão ser orientados ao que fazer, como proceder depois dali. a Universidade de Salgado vai fazer instrução de higiene oral, aplicação de flúor e também recriação com as crianças. A Receita Federal estará aqui também, fazendo inscrições, muita gente não tem ainda o CPF, pode alterar dados, regularizar a situação cadastral, emissão de segunda via, comprovante de situação cadastral, recuperação do número do CPF, muita gente perde, não sabe, foi numa enchente, não lembra mais o número. Nós temos também o nosso COGEM, que é um comitê aqui interno do tribunal, de promoção de igualdade de gênero, prevenção entre enfrentamento dos assédios moral e sexual, da discriminação, principalmente em relação às mulheres com deficiência, porque além de vítimas, como mulheres vítimas do gênero, elas sofrem muito mais, então é muito importante essa presença e essa orientação. Às vezes precisa ir para um abrigo, precisa de um recurso para sair do ambiente ou para afastar a quem esteja assediando ou violentando. Nós vamos contar também esse ano com toda a estrutura ali do nosso prédio do Museu da Justiça e lá teremos várias atividades culturais e vai ser muito bacana. A ISAGE, que é a nossa escola superior de administração da justiça e que serve aos nossos servidores, nós temos milhares de servidores, ela vai promover essas rodas de conversa com especialistas durante os dois dias em várias versões, em vários assuntos, vai usar o prédio do museu e vai ser transmitido para todo o nosso estado e vai ficar tudo gravado lá como um curso e vai capacitar os nossos servidores que precisam, às vezes, até para uma promoção, uma remoção ou uma aposentadoria, enfim. Teremos também a nossa escola da magistratura, que também nos cedeu espaço, o próprio Instituto de Magistratos, que vem agora com essa oferta de divulgação, que é muito importante, um veículo divulgando tudo isso, a nossa MAERJ, que também nos ajudou muito, que é a Associação dos Magistrados, a ABATERJ, que é a Associação dos Amigos do TJ, através da desembargadora Eunice Caldas, também nos dá um apoio incrível, não só fomentando, ajudando com espaços, mas também patrocinando, vai patrocinar as barracas das pessoas com PCD, que nós vamos ter ali uma feira com pessoas com deficiência, que vão expor, são artesãos, são pessoas que trabalham com elementos, com produtos, com serviços para as pessoas com deficiência, então nós devemos também prestigiar a nossa feirinha, que vai funcionar ali embaixo da lâmina 1, na entrada ali, como funcionam as feiras normalmente. Nós vamos ter o Rio Ônibus, que vai dar orientação também ser uma ouvidoria, e a associação dos registradores das pessoas naturais, que é muito importante para dar o apoio à justiça itinerante, porque às vezes tem que emitir uma certidão e eles já podem fazer isso, às vezes, online. Então, esses registradores estarão apostos aqui, já tivemos aqui uma reunião muito importante com todos eles, então todo o estado do Rio de Janeiro vai estar atento ao nosso evento para dar a resposta o mais rápido possível. E temos também o diretório acadêmico Rui Barbosa, que é da Universidade Cândido Mendes, que vai oferecer também, através do seu escritório modelo, muita atenção, muita atenção a todos os casos que ali se colocarem. temos o setor de precatório do nosso tribunal, porque muitas pessoas, principalmente com deficiência ou idosos, eles têm dinheiro a receber do estado ou do município ou da União, e aí eles não sabem quanto é, às vezes, recebem telefonemas de escritório de advocacia oferecendo a eles valores, mas, logicamente, são valores muito inferiores, não que eles não possam aquecer com esses valores, mas eles têm que ter ciência de quanto tem aqui, do direito deles, e o setor de precatórios vai estar aqui, olha, presente para dar todas essas informações a quem tem precatórios aqui no estado, tá? E, por fim, eu vou mencionar o serviço imprescindível, que eu acho que é o que vai ter mais movimento entre alguns outros, que é o DETRAN, o DETRAN vem para fazer a identificação das pessoas naturais, e o que que isso significa? Já conversei com o doutor Pedro, o responsável lá pelo DETRAN, mais um evento que ele participa conosco, o DETRAN já vai emitir a carteira nova chamada SIM, Carteira de Identidade Nacional, é uma carteira nova, e essa carteira para as pessoas com deficiência ela já vai sair com a situação demarcada, ela vale no território nacional, tá? E vai ser o novo documento, ali vão ter todas as informações da pessoa, e é muito importante, né, que essa carteira seja colocada à disposição das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, porque elas têm às vezes dificuldades para provar a sua deficiência, muitas deficiências não são de pronto, né, observáveis, e por isso que essa nossa ação social, ela tem uma importância muito grande, ela deve ser divulgada para aqueles que precisam, né, e que eles saibam que nós estamos aqui oferecendo esse serviço, né, como eu falei antes, abrindo as nossas portas, não só do palácio, mas também das nossas mentes e dos nossos corações, porque a gente entende que as pessoas com deficiência em especial, elas estão tendo, infelizmente, né, os seus direitos negados, é uma questão muito séria, precisamos debater muito tudo isso sobre acessibilidade, sobre desenho universal e sobre inclusão verdadeira, e são através desses atos que nós vamos avançando, tentando promover, sensibilizar, invisibilizar, na verdade, um tema que precisa ser colocado, deficiência não é doença, deficiência é uma situação que alguém que tem por qualquer razão uma limitação corporal, sensorial ou mental e que encontra desafios, barreiras que muitas vezes não precisavam estar lá, tanto que a fórmula para você avaliar se há ou não a deficiência num caso concreto, ela é a seguinte, limitação e barreira e aqui um sinal de multiplicação, se você tem a limitação, um, tem uma limitação, mas não tem barreira nenhuma, zero, você não tem deficiência, você pode não ter deficiência, porque um vezes zero é sempre zero, não é? E se você tem, por exemplo, uma ou duas limitações versus cinco barreiras, você tem dois vezes cinco, você tem dez, nível dez de deficiência, então, é isso que nós devemos ter em mente, usar a lei, nós temos leis, temos a Constituição Federal, temos a Convenção de Nova York, foi erigida, a Emenda Constitucional, faz parte da Constituição, temos a própria LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2015, e essas todas leis, elas já fazem, compõem um monte, muito importante, e que precisa ser vivido, vivenciado na prática, não adianta ficar só lá, numa estante, estanque, tem que ser vivido na prática, então, é por essa razão que eu gostaria muito de contar com todos vocês, eu queria falar um pouco da Comai, mas eu acho que eu já falei demais aqui, a Comai tem se esforçado muito, é uma comissão aqui do nosso tribunal, que foi uma comissão pioneira, porque na época não tinha necessidade, hoje é obrigatório, por conta de uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, todos os tribunais do país inteiro, seja da área federal, trabalhista, enfim, todos, hoje, eles têm de ter ao menos uma unidade, uma comissão, seja lá o que for, que trate da questão de acessibilidade de inclusão, e nós estamos marcando algumas conquistas nessa área, muitas ações já foram realizadas, mas nós precisamos muito mais, muito mais, principalmente dar à Comai uma estrutura para ela poder funcionar melhor, porque ela hoje, por exemplo, não tem, por conta das organizações administrativas, eu sei que é difícil mudar, mudar administrativamente, coisas que já estão ali elaboradas e consolidadas, mas é uma necessidade, ter autonomia e colocar pessoas que entendam, do desenho universal, que entendam sobre acessibilidade, sobre tecnologias assistivas, é muito importante, para que nós possamos falar realmente a língua das pessoas com deficiência, não só libras, mas a língua mesmo, de acessibilidade, promovendo-a na prática, e chegar um dia até que as nossas sentenças possam ser elaboradas, não só por escrito ou virtualmente, mas também por libras, que é a segunda língua do Brasil. Eu não sei se eu fui capaz de transmitir, eu acho que eu passei o tempo, mas fica o convite, dias 26 e 27 de setembro, aqui no átrio da lâmina 3 do nosso tribunal e também no seu entorno, que nós vamos agora fazer uma coisa maior, todo o entorno, envolvendo todo esse segmento aqui, do prédio do museu também, do prédio da Baterja, o próprio prédio dos institutos magistrados. E já temos aqui em progresso algumas modernizações ali, que foram construídas algumas rampas de ontem para hoje, tudo para facilitar realmente essa acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, um beijo para todos, venham, serão muito bem recebidos aqui, ninguém vai sair de mãos vazias. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.